Música Mas esse local não é só no nível do indivíduo ou da cidade, ela tem estrutura que vai crescendo, né? Você tem os bairros, os bairros tem que se organizar também para colaborar para formar uma cidade, uma cidade tem que se organizar para colaborar para formar uma região, depois um estado, enfim, em algum sentido essas coisas se replicam. E na Wikipédia, esse escala, na Wikipédia é muito diferente. Você tem as categorias das páginas, então você tem uma página como essa, ela está na categoria Batalha das Guerras Bizantino-Arnaz, ou Batalhas do Século VII. O Século VII não impede o Bizantino, Cervos e Constantinata. Batalhas navais envolvendo o Império Bizantino, Dinastia Hierarquiana. Então, para dar um exemplo, isso tudo são coisas que você pode incluir na página, né? As categorias, biografia e tal. Então, se eu ficar aqui, por exemplo, Batalhas do Século VII, ele vai sair daquela página e mostrar quem são os vizinhos dela, nesse sentido específico. Como não é uma vizinhança territorial? Ela tem outras dimensões que não só o norte, o sul, o norte e o oeste, certo? Então, no caso aqui, ela tem uma dimensão que seria Bizantino-Arnaz, seria uma coisa meio mais territorial, mas um pouco cultural também, né? Um pouco política, na verdade, uma política. Uma dimensão temporal, Batalhas do Século VII. Uma dimensão temporal mais cruzada com a dimensão política, que é Batalhas do Século VII no Império Bizantino. Uma dimensão mais local, o século, mas ainda nem é uma dimensão do conceito do século, né? O conceito do século. Uma dimensão que cruza uma categoria de Batalhas navais com o Império Bizantino. E uma dimensão política de dinastia. Você tem uma série de outras dimensões que você pode definir localidade. Você pode definir território e proximidade. No caso dessa dimensão temporal, Batalhas do Século VII. Temporal, mas também já conceitual no termo de batalha, não é só século e século. Você tem uma série de outros vizinhos dessa cidade. Os vizinhos latinos são Batalhas do Badr, Batalha dos Máscaras, Batalha do Muntário. E aí pessoas que têm interesses. Isso, de certa forma, também reflete a organização lógica da escritura. da escritura, né? A organização conceitual da escritura, mas também ajuda a refletir o interesse e a organização de quem colabora com escritura. Quem colabora nas batalhas do Império Bizantino provavelmente tem interesse em outras batalhas do século VII. Quem colabora em ativo sobre a dinastia, provavelmente tem interesse sobre outras intervenções daquela dinastia e tal. E, por sua vez, essa cidade onde está esse artigo, das batalhas do século VII, está dentro de um território maior, de um estado aqui, batalhas por século. Você tem uma categoria mais ampla, de um estado, onde tem as batalhas por século, ou tem... Isso não permite tempo temporal, só o século VII, ou batalhas da Idade Média. Então, você tem toda uma estrutura aqui que os colaboradores vão criando também, de como você distribui os interesses dentro desse sistema e cria regiões onde você pode colaborar com pessoas que têm interesses comuns com você e tal. Então, de novo, você vai muito nessa direção de entender o que é a modularidade do sistema, o que é a localidade da organização dessa organização democrática, como ela se manifesta no Império. Mas, além do que isso, ele tem esse aspecto de distribuição da colaboração explícito, que é para os ativos, mas ele também tem uma série de ferramentas, e nesses três aspectos, na transparência, na participação e na modularidade, ele tem uma série de ferramentas que o pessoal também vai dar para facilitar, do ponto de vista do indivíduo, como colaborar nesse espaço. Quer dizer, como exercer o seu direito à democracia. Então, uma das ferramentas, que é quando a gente criou a nossa conta na última aula, na Universidade, lembrando que a conta que a gente criou na Universidade serve para a Odipédia também. Então, se eu me autentificar com a minha conta... E aí, Gê? Aquela barra, acima da barra, onde tinha aquele menor lá em cima, onde o Tó tinha autenticar-se e tal, virou uma série de outros itens aqui, que são ferramentas que estão à disposição para me ajudar a exercer a minha cidadania Odipédica. A primeira delas é a minha própria página de site, que a gente viu, onde eu posso me identificar, dizer quais são os meus interesses, dizer quais são as atividades que eu costumo participar do dentro, e também deixar links para coisas que eu gosto de meditar. Outra coisa é esse número do lado aqui que aparecem as notificações. A minha página de discussão, ou seja, um espaço onde as pessoas podem vir conversar comigo. E aí, Gê? A gente vê que tem um monte de bababá aí. Essa questão de testes aqui já são... Aqui a gente trata de ferramentas que estão sendo desenvolvidas e ainda que estão sendo testadas. Ah, não, aqui é um espaço para você testar... Desculpa, eu não sei o que me compara. Porque é só um espaço para você testar a edição quando está perdendo a edição. Preferências... E aí, as preferências são os espaços que vão te mostrar mais quais são as ferramentas disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente fez também, que a gente... que o Rodrigo Antônio não fala, é inserir um texto de e-mail e habilitar... Notificar-me por e-mail por uma página vigiada ou por linha alterada. Não sei se vocês lembram onde a gente fez isso. Então, esse recurso das páginas vigiadas é uma das primeiras coisas que vão ajudar você a se organizar, que ajudam os contribuidores a se organizar e colaborar aqui dentro. Porque um outro item aqui em cima são as páginas vigiadas. Se eu clico aqui... De novo, ele vai me mostrar uma lista de páginas, de mudanças, né? Tipo, todas aqui... Eu estava mostrando só mais recentes. Se eu mandar mostrar todas aqui... Então, tem uma grande lista de páginas. E essas páginas são um recorte que eu fiz. Não é mais um recorte de todas as edições, que nem se tinha em mudanças recentes. Não é mais um recorte das edições de um usuário específico, que nem se condicionam as contribuições do usuário. Não é mais um recorte das edições de uma página específica, quando se olha o histórico de uma página. Mas é um recorte, quer dizer, são vários tiros que você pode ter desses dados. É um recorte das páginas que me interessam. Então, eu vou marcando páginas que eu acho legais, que eu acho interessantes. E aí ele vai me mostrando, nesse link aqui em cima das páginas vigiadas, ele vai me mostrar o que tem acontecido nas páginas que eu acho legais. Ele vai mostrar em negrito, aqui você vê que, por exemplo, Roseli de Deus Lopes está em texto normal, em fonte normal, Glauber Rocha está em negrito. O negrito quer dizer que eu não abri a página desde a última vez que ela foi modificada por outra pessoa. Então, alguém mexeu na página do Glauber Rocha depois que eu olhei ela, e eu não olhei o que a pessoa, o que fizeram com ela. E ele me dá, então, um link aqui, esse link indício aqui, vai justamente me mostrar tudo o que foi mexido na página do Glauber Rocha desde a última vez que eu acessei. Então, você vê aqui, fechando um bocadinho de coisa e tal. Então, se eu estou acompanhando, interessado, eu vou abrir essa página, eu posso vir aí. Na verdade, você está mostrando a última, a última mudança, que esse é o tipo de um caracento. E eu posso vir aqui, eu vi que tem mudança, eu posso vir que vem das alterações anteriores, clicando aqui, ele vai dando alteração por alteração, ou eu posso trocar o histórico. Então, uma interface aqui é relativamente complexa, tem um monte de botão, um monte de coisa, mas que está muito ligada a essa questão para eu conseguir definir o escopo do meu interesse e acompanhar quais são as questões que me motivam a colaborar e tal. Então, vendo a história, posso vir aqui e olhar a história do Glauber Rocha e vejo, ó, eu editei a página do Glauber Rocha dia 30 de janeiro, depois disso, quatro pessoas andando mexendo nela. Uma opção que eu tenho é vir e ficar clicando na anterior, aqui, antes de anterior, ele vai me mostrando uma onda cada edição. Outra opção que ele me permite fazer é clicar nessa bolinha aqui, na minha última edição, clicar na edição mais recente e clicar com várias versões selecionadas. Ele vai me mostrar tudo o que mudou de quando eu editei a página até hoje. Então, alguém colocou aí mais uma referência, aqui deixem essa referência, já colocou referência e link para a referência. Alguém mexeu um pouco aqui, trocou americanos por norte-americanos, em uma descrição. Pronto, referência. Alguém tirou a descrição na notícia americana, então a gente deixa só círculo. Enfim, eu posso acompanhar o que o pessoal está mexendo nessa página aqui. E por que isso aparece lá? Talvez, se eu voltar para a página... Se eu for na própria página do Dobre Rocha, ou aqui mesmo já está mostrando uma, tem essa estrelinha aqui. Se eu clico de novo nessa estrelinha, ele vai dizer que a página do Dobre Rocha foi removida da sua lista de páginas vigiadas. Se eu clico de novo, a página do Dobre Rocha foi adicionada a sua lista de páginas vigiadas. Então, essa estrelinha aqui, essa estrelinha favorita, é onde eu vou sinalizar para o sistema que eu interesso para essa página. E aí, quando eu vier aqui nas páginas vigiadas, ela vai sempre aparecer. É... Todas. Eu acabo mostrando mais recente. Ela vai voltar a aparecer aqui, sempre que eu venho mexendo. Você vê que como eu abri a página do Dobre Rocha, desde que eu dei as mudanças, ele já ficou... Não está mais em negrito. Então, eu consigo... Com isso, tudo que vai mudando, nas páginas que eu estou interessado em colaborar, é o que quer. Então, existe todo esse processo, todos esses... O software, ele vai... O curioso de entender sobre o papel da tecnologia é que ele vai fazer esse papel duplo. ao mesmo tempo que ele vai refletir o processo... Ele vai refletir os princípios dos acordos, quer dizer, ele vai ter mecanismos para facilitar, colocar uma imparcialidade, para facilitar, colocar... os acordos, né, na licença de licença, na licença de direito rural e tudo mais. Ele vai ter mecanismos, vai ter, né, que fazer mecanismos para facilitar, para implementar e possibilitar os procedimentos democráticos de transparência, de participação, de descentralização. E vai ter mecanismos e ferramentas para facilitar e ativar a minha cidadania, para conseguir acompanhar mais fácil, sem muita dificuldade, sem muito desprender energia, os assuntos que me interessam, para eu conseguir me relacionar com as pessoas, discutir com as pessoas, para eu conseguir ter uma participação mais eficiente e entender melhor esse processo. Bom, isso mais ou menos fecha um pouco essa discussão dessa relação entre o papel da tecnologia e o exercício desse mecanismo, desse processo de transparência, participação e distribuição, que permite organizar esses processos, essa cooperação na área escala para produzir um decomínio. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma